O que é 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 E aí, ali é que eu vou na vez, eu vou te dar a vida, eu vou pegar a casa pra cá nele, eu tô. É uma mulher, eu vou pegar a luta, eu vou pegar a luta, eu vou pegar a luta, eu vou pegar a luta. E aí, eu vou pegar a luta, eu vou pegar a luta, eu vou pegar a luta. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.